Música Falando em nome do Democratas, eu tive a oportunidade de dizer que nesta eleição nós não iríamos para parte política, que o que estava em jogo não era política do Brasil, que o que estava em jogo era a vida do povo brasileiro, era o futuro da nossa nação. Pois bem, minhas amigas e meus amigos, aqui estamos dando início ao momento decisivo da campanha de 2018. E é exatamente no baixo da cultura brasileira, é exatamente na cidade marcada pela diversidade, é exatamente no chão sustentado por um povo que respeita as diferenças, é exatamente em Salvador, cidade marcada pela força da negritude, cidade marcada pelo respeito às mulheres, cidade marcada pelo respeito à opção religiosa e à opção sexual. É exatamente aqui, na cidade onde a tolerância é a palavra de ordem, onde a convivência com as diferenças é a marca da natureza do seu povo. é exatamente nesta cidade, da música, da arte, da história e da raça do povo brasileiro. É aqui hoje, nesse dia 21 de setembro, que nós damos a arrancada pela vitória de Geraldo Alguém e a presidência da República. A nossa geração, ela tem o dever e a responsabilidade de olhar para o futuro do Brasil e de tomar uma medida imediatamente. E eu digo, minhas amigas, com toda coragem, porque vocês sabem, eu nunca fui de ficar em cima do muro, eu sempre fui um cara de posição. O governo dessa cidade, Alckmin, é na rua, é na periferia, é nos bairros, é ao teu lado do povo, eu vejo com meus olhos o drama e o sofrimento dos trabalhadores e maianos que estão sofrendo por desemprego. Nós estamos vendo o partido dos trabalhadores, apresentando como novidade ao Brasil, um candidato que já foi prefeito da maior capital desse país. Ora, amigas e amigos, eu fui prefeito no mesmo período de governo que o Fernando Haddad, candidato do PT, foi prefeito de São Paulo. Sabe, no entanto, qual foi a diferença de Assinio Minato e Fernando Haddad? A diferença é que Fernando Haddad nem para o segundo turno foi. Ficou em terceiro lugar para o prefeito de São Paulo. No entanto, estou aqui, graças à força, meu reconhecimento de nosso prato, eu fui prefeito com 74% dos pratos da nossa capital.